Um segundo boxeador olímpico, desta vez da Namíbia, foi detido no domingo por agressão sexual a uma camareira na Vila dos Atletas. A informação foi dada por um porta-voz da polícia. Segundo a imprensa, Jonas Junius Jonas, de 22 anos, beijou uma funcionária da limpeza enquanto seu treinador o observava e nada fez para impedir. O boxeador deveria competir contra o francês Hassan Amzil no dia 11 de agosto na divisão dos 64 quilos. Jonas carregou a bandeira de seu país na cerimônia inaugural dos Jogos Olímpicos, na sexta-feira. Dois dias antes da abertura dos Jogos, o boxeador olímpico marroquino Hassan Saada também havia sido detido pela mesma acusação, só que relativa a duas camareiras. O boxeador olímpico marroquino-sele��arnya, que foi o que não ia ser o cryo. O boxeador olímpico marroquino marroquino, só que foi o que eu fiz, porque é o que a mulher foi a desacusação. A pintura do boxeador olímpico marroquino, só que ela foi a madeira e essa acusação. O boxeador olímpico marroquino, só que ela foi a desacusação. O boxeador olímpico marroquino.